De que adianta eu passar com vocês um ano inteiro estudando a Bíblia e na hora de dizer sim para Jesus, você não consegue, não serviria de nada para mim. Então essa é a sensação que eu tenho nessa noite, que alguns sairão daqui com desejo, até chorando, com lágrima nos olhos, um coração que arde, uma alma que pebe, mas às vezes o desejo fala mais alto do que a vontade de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, eu concordo com você, porque não é fácil. Se fosse fácil você se levantaria daí agora, você viria aqui à frente e não precisaria de eu chamar você aqui à frente. Você se levantaria daí correndo, chegarei aqui e dizer, irmãozinho, eu quero esse Deus que você prega.